Bom dia! Bom dia! Segundo dia de Belo Horizonte, começando aqui já, enfrentando a primeira ladeira. Mentira, gente, essa rua nem chega perto de uma ladeira, mas já estamos para a rua. Agora são nove e pouco da manhã e hoje vamos sentir do centro para dar uma andadinha por lá e tentar mostrar aí mais alguns clássicos de Belo Horizonte para vocês. E se eu chegar vivo até lá, não cair, não machucar, né? Porque só no vídeo aí vocês já vão vendo. Então, se embora com nós! Um dos lugares que eu sempre tive vontade de conhecer é aqui, ó. Café Missy, um clássico. Café clássico mesmo, sem firula. Comidinhas e vamos provar! Café Missy, um clássico. A gente pediu um queijo quente aqui, o Lico pediu no pão francês, dois cafezinhos e um cachorro quente. Eu sei que não é muito café da manhã, né? Mas é clássico aqui. A batata é feita na casa. O cachorro quente pequenininho, assim, clássico, mas não tinha como não pedir. A batata é feita na bora, tudo bem, tem um neto, toma na bora, olha aqui. A batata é feita na bora, olha aqui. A batata é feita na bora. Saindo do Café Missy e, gente, lá é um cardápio, assim, super sucinto, simples e, pelo visto, é o mesmo cardápio desde sempre. O que eu acho muito bacana, porque é aí que mora a tradição também, né? E gostei bastante. Cachorro quente bem gostoso, trabalhado no pimentão. E é isso. Agora vamos dar uma andadinha pra descer o café e partir pra próxima. Agora, gente, chegamos a um dos lugares que eu mais me apaixonei. E é o que eu mais me apaixonei aqui, que é o Mercado Central. Gente, sério, é tipo assim, um parque de diversões pra mim. Então, assim, quis vir hoje, talvez eu queira voltar outro dia ainda. Vamos dar uma voltinha aí, ver o que tem. Comer as coisas gostosas. Acho que ainda não vou querer comer agora, porque eu tô cheio ainda. Mas vamos dar uma andada pra descer aqui. Entrou e depois poder entrar mais. Aqui do lado de fora já tem uma variedade de coisinhas, granel, floricultura. Gente, sério, é pra ficar louca mesmo. Já tô arrependida de não ter vindo com mala de rodinha. Só essas panelas de ferro. E aqui é assim, gente, você pode tá cheio, mas você vê essas barracas cheias de coisa. Aí dá vontade de comer. E olha só onde a gente chegou. Comercial Sabiá. Nossa senhora, que faz um pão de queijo com pernil e canastra. Inesquecível. Será que a gente já pede? É isso. Aqui gente já está vendo? Mano. 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 Música Esse aqui é o pão de queijo com pernil e queijo canastra, aqui do comercial Sabiá. Olha aqui, vem até com uma crostinha de queijo. Olha, a gente pena pra achar esse lugar, tipo, é muito labirinto. Música Música Gente, não dá. Esse pernil que é... Gente, mas penamos pra achar essa limonada. Aliás, aqui a gente apanha pra achar todo, o que eu acho muito legal, mas olha, eu fico perdidinha. E a gente vai tomar essa limonada, que é sensacional. Ó, até que não inflacionou tanto. A última vez que a gente veio era 300 por 3 reais, 500 por 5 reais. Aumentou só 50 centavos. E aqui, gente, é só limonada mesmo. Limonada e também tem caipirinha e uns bolinhos de feijão, que é bem comum por aqui. Música Nossa, eu não gostei de fazer uma dessas. Música Ó, agora viemos aqui na Lanchonete Palhares. Tem aqui no Mercado Central também, dica de seguidora. Ela falou pra gente provar o pão de batata com queijo de canastra. R$15,00 e ela passa o queijinho ali na chapa, ó. E o pão é feito aqui. Ali atrás tem até umas assadeiras, ó. Com o pão esperando pra entrar no forno. Gente, não aguento mais comer, mas olha aqui. Tem como não, tem que aproveitar. Tipo assim, só se vive uma vez e... Depois a gente corre atrás do prejuízo. Música 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 Depois de uma pausa de uma viagem de busão, deu um rolezinho. E continuando a turistagem. E agora, gente, mais turistas do que nunca. Aliás, do que sempre, né? Todo rolê é turista. A gente vai conhecer agora o Mineirão. Da outra vez que a gente veio, a gente tentou conhecer, mas não sabia... Estava chovendo. Por onde entrava, se... Pegamos o portão. É. Tudo errado. Aí, hoje, a gente comprou aqui um... Um passeio. Um tour pelo Mineirão. R$40,00. É... Horário marcado e tudo mais. Pegamos um busão. Busão. Trouxemos pra um saquinho de sal pra tirar a Uruca do 7 a 1. E agora é só sucesso. É, gente. Pra quem não se lembra, esse foi o palco do fatídico 7 a 1. E a gente tá aqui pra conhecer. E é bacana, hein? né? Éеру até outro lado até outro lado. E a gente tá um 然後 do monteacei tipos diferentes. Daqui... A gente tá dormindo muito antes de lá, tem de ir com 4 a 4 a 1. E pra quem não se lembra aqui site que já monto, que depois vai aparecer. E agora... Dizão. Bem à aqui está. Dizão. Bom tarde está me Bako. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Gente, a Laide, ela é muito famosa, ela tinha bar lá no Rio de Janeiro e mudou pra BH faz alguns anos e abriu uma portinha dela onde ela faz os famosos bolinhos. Olha a quantidade de bolinhos que ela faz. E aí, tempo depois, ela abriu esse espaço dela aqui e faz todas essas maravilhas. Esse aqui é o choquinho, gente. Olha só isso aqui. É um camarão envolto no catupiry e também, ó, empanado. Derrubei metade. Empanado, uma batata palha caseira, feita pela Laide, hein? Isso é sensacional. Nem comi ainda e já tô falando. Mas, ó, devo confessar pra vocês. Da primeira vez que a gente veio aqui, ele só era feito na hora. E eu acho que tinha um porquê. Fica mais fresquinho. Não sei. Esse aqui já tava na estufa. Tá gostoso. Mas, feito na hora, são outros 500. Agora, a gente pediu um bolinho da Laide. Tem bastante gente pedindo nas mesas do lado aqui e a gente ficou curioso. Ele é um bolinho de camarão com queijo cremoso. Então, vamos ver qual é que é. Nove reais. Bom. Ó, gente. Ele é um bolinho, é um camarão envolto no catupiry. Tô até com a boca. Então, assim, é um camarão. Não é tão pequeno assim. Bastante catupiry e envolto aqui no empanado. Arrisco de dizer que tá mais gostoso que o primeiro. Mas sabor é do catupiry. Concorda? Sim. Rodrigo foi na estufa e buscou mais dois bolinhos, gente. Olha aqui. Esse aqui é o Estrela, que é de camarão também. Terceiro que a gente come com camarão, hein? Vamos ver o que nos espera, porque eu não sei muito mais do que isso. E esse aqui, gente, é de estrogonofe de carne. Olha só. Ele também é... Ó, obrigado pela luz. Ele também é empanado, ó. Na batata palha caseira. Qual que é o preço deles? Estrela, dez reais. E estrogonofe, só por Deus. Vamos provar, então. Ah, esse é diferente dos outros. Olha, ele tem um recheio de camarão. Galo, esse... Ó, é uma massa com camarão saboroso. Saboroso. Eu não sei o que que é o empanamento dele aqui. É meio crocante. Gostoso. Vou falar que é o meu preferido? Não. O da Laíde ainda é meu preferido. Ó, tem o camarão aqui no meio. E essa massinha aqui, alaranjada, também tem sabor de camarão. É tipo um... Um bobó, assim, o sabor de bobó. E essa massinha de fora? Você sabe identificar? Não sabemos. Ele tem mais sabor no que... Ah, ele tem queijo também. Olha aqui. E ele tem, assim, é mais tempero, sabe? Os outros não tinham tanto. Era só o camarão mais o requeijão. Esse tem mais um tempero, assim, mais um refogado e tal. Ih, por quê? Acho que agora interessei, hein? E esse é o estrogonofe. Vou derrubar tudo ou não? É uma massinha. É tipo a carne moída. Não sei se ela é moída, se ela é processada. Com o molho do estrogonofe. E a batatinha pra dar aquela crocância. Bem temperadinho. Gostoso. Mas o bolinho da Laíte ainda é meu preferido de hoje. A gente repetiu a dose do bolinho da Laíte, que foi o nosso preferido da noite. E esse aqui é um bolinho de aipim com queijo e orégano. Vamos provar também. Esse aqui é de aipim, queijo e orégano. Aipim e mandioca, vai. Esse aqui é orégano. Oi? Orégano. Muito bom. Parece que quando eu era moleque, eu pegava aquele queijo fresco que tinha ali na geladeira de casa, eu cortava, eu pegava uma orégano, um azeitinho, assim, ó. Escondido, né? Falei, meu Deus. Tem coisa de bolinha de queijo. É verdade, é. É uma bolinha de queijo e orégano que a gente não gosta? Eu gosto. Boa. Bom. Finalizando mais um dia, uma noite de BH. E fomos pra nosso Airbnb, tomamos um banho. Aí rolou aquela preguiça, mas decidimos passar no mercado, comprar umas coisinhas. Nossa, que eu gosto. E agora a gente não sabe se vai pra casa, que a gente tá meio cansada, mas às vezes a gente não quer ficar sem fazer nada, né? A gente tá pensando em ali, bem na frente do Airbnb tem um barzinho ali, que fica tocando um pagode. E lá no pagodão da massa. Aí a gente tá aqui nessa dúvida. Caso tenha algo mais, eu vou aparecer por aqui. Caso não, até mais. Até mais. Até a próxima. Boa noite. Obrigada por nos aguentar. Curte, compartilha, se inscreve no canal. E é nóis.